Tranquilo mesmo? É, tranquilo, tranquilo não tá, né? É o que eu ia falar, você ia tá contando a mentirinha aí se falasse tá tranquilo desse jeito, né? O medinho dá, não dá? Eu fico com medo também 200 tiroles de queda livre, 4km de altura Não é mole não Vamos lá, né? Mas é chato, né? É chato, né? É muito chato É, nem dá vontade de ir de novo É, não é É o seguinte, você já é profissional Vai me mostrar no carrinho ali que você lembra de tudo e vamos pro avião Vamos nessa? Ó o simulador de queda livre aí Show Na porta vai segurar no equipo Na porta lembre-se de dar um sorrisão aqui pra câmera, tá bom? Aí antes de sair vai pôr o queixo pra cima E aí saiu do avião Tá melhor que eu Quando bater aqui no braço Abre e mantém o perguinho Tá bom? Beleza? Vamos lá? É maluca, gente, ela voltou Vamos aí É isso aí, vamos lá de novo? Ah, vamos nessa! Vamos lá, vai, vai É! Fica bem a veradinha, vai lá É! Ah, vamos Vou lá, vai, vai, vai Vamos lá, vai, vai, vai Amém. Amém. E aí galera, gostaram? Show de bola. Bom demais, hein? Muito bom. Quanto mais alto, mais legal fica, você vai vendo o próximo. É, hoje deu pra curtir muita coisa nos 40 segundos. É, mais legal, né? É legal. Recomendo, hein? Vocês tem um casal de amigos que é meio bunda mole, que vocês acham que deveria passar de fraqueza? Carine Ivo. Chama aí, ó. Chama aí, ó. Chama eles. Ó, Carine Ivo. Nem pensou pra falar o nome de vocês, hein? Meu tio. É? É. Vem, vamos saltar todo mundo juntos. Isso aí, parabéns. Obrigado por ter voltado. E até a próxima. E até a próxima. Vem, vai com a gente. Valeu.